Neste vídeo nós queremos falar sobre multiplicação de frações por números inteiros. Então vamos supor que eu queria multiplicar 4 por 2 terços. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quanto é que dá 4 vezes 2 terços? Muito bem, para nos ajudar a fazer esta conta, nós vamos buscar aqui a reta numérica. E vamos supor que estas marcas aqui estão à distância 1 terço. Então aqui vamos supor que temos o zero, aqui temos 1 terço. Depois aqui vamos ter o quê? Vamos ter 2 terços. Aqui 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços, 7 terços, 8 terços, 9 terços. Então, se fosse só 1 2 terços, se fosse 1 vezes 2 terços, então nós considerávamos aqui um salto de comprimento 2 terços. Mas nós temos 4 vezes 2 terços. Se fosse 2 vezes 2 terços, nós dávamos um salto e depois outro salto. 2 saltos de comprimento 2 terços. Mas temos 4, então fazemos 1 salto, 2 saltos, 3 saltos e 4 saltos. E aqui está, 8 terços vão ser 4 vezes 2 terços. Porquê? Porque isto aqui são 2 terços, 2 terços. Então podemos ver isto como sendo 2 terços mais 2 terços, mais 2 terços, mais 2 terços. E 2 terços mais 2 terços mais 2 terços mais 2 terços é a mesma coisa que 4 vezes 2 terços. Então, 4 vezes 2 terços vai dar 8 terços. Vamos escrever aqui, 8 terços. Mas também podemos fazer ao contrário. Podemos primeiro pegar na nossa reta e podemos pensar o que é que está aqui representado graficamente e traduzir isto em termos de uma multiplicação de frações. E há alguns exercícios da Khan Academy onde se faz isto. Então, é bom nós percebermos como é que isto se faz. Então, neste caso, vamos supor que aqui a distância entre duas marcas é 1 meio. Então, vamos supor que aqui temos o 0, depois aqui temos 1 meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 5 meios, 6 meios, 7 meios, 8 meios e 9 meios. E agora vamos supor que tínhamos algo representado aqui e que tínhamos aqui, digamos, um salto até aqui este ponto e depois outro salto e outro salto. Como é que nós podemos ver este esquema aqui como uma multiplicação de frações? Então, nós podemos ver este salto como sendo um salto de comprimento 3 meios. Então, temos aqui um salto de comprimento 3 meios, 2 saltos, 3 saltos de comprimento 3 meios. Então, podemos ver isto aqui como sendo 3 meios mais 3 meios mais 3 meios. Mas 3 meios mais 3 meios mais 3 meios é a mesma coisa que 3 vezes 3 meios. E quanto é que isto dá? Bom, vai dar este aqui. Vai dar 9 meios e isto vai ser igual a 9 meios. Espero que tenham gostado estes exemplos. Tchau, tchau.